Quem tem diabetes, será que pode consumir o melão? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. No vídeo dessa semana, nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você estará daqui aprendendo cada vez mais. Esse nosso amiguinho aqui, eu adoro comer ele de sobremesa. É uma delícia. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar a informação de forma acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil. Independentemente do tipo de diagnóstico que você possa vir a ter. Diabetes tipo 1, pré-diabetes, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes estipulada ou diabetes tipo morte. Saiba que você é super bem-vindo para estar aqui aprendendo cada vez mais sobre como lidar com o seu diagnóstico e aprendendo sobre como se alimentar de uma maneira inteligente, leve e que vai trazer benefícios para a sua saúde. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar esse nosso amiguinho aqui, que é o melão, um super alimento, um alimento bem versátil e você vai saber se você que tem diabetes pode consumir ou não. Então, inicialmente é importante que você saiba de algumas informações. Esse melão aqui, ele pesa 1.4 quilos. Então, nós temos aqui uma quantidade generosa de alimento, mais de 1 quilo de alimento comestível. Então, é importante que você tenha essa consciência. Outra dica importante é, tenha uma balança digital aí na sua casa. É imprescindível para quem tem diagnóstico de diabetes saber qual o volume de comida, de alimento que você está consumindo aí ao longo do seu dia, principalmente lidando com a quantidade de alimento que você inclui aí na sua rotina para saber qual a quantidade de comida que você está comendo e assim diminuir a quantidade ou aumentar caso for necessário. Então, é importante que você tenha uma balança digital. Ela custa por volta aí de 30 reais. É um ótimo investimento para a sua saúde e para o tratamento do seu diagnóstico de diabetes. Se você quer saber o modelo, vou deixar aqui na descrição um link para você acessar depois que esse vídeo acabar. Então, inicialmente na tabela nutricional, você precisa saber que nós vamos avaliar 100 gramas de melão para dessa forma você ter uma consciência maior a respeito da tabela nutricional. Nós podemos verificar que em 100 gramas de melão, ou seja, uma fração desse melão aqui, nós teremos por volta de 29 calorias, uma quantidade muito pequena de calorias que 100 gramas de melão vai ter. Em relação à presença de carboidratos, nós teremos por volta de 6.97 gramas de carboidrato, que é uma quantidade super ok também. Em relação à presença de proteínas, nós teremos por volta de 0.72 gramas de proteínas, ou seja, não é um alimento proteico. Em relação à presença de gorduras, 0.16 gramas de gordura, ou seja, uma quantidade bem pequena de gorduras também. Então, respondendo a pergunta a respeito do consumo de melão ou não, o diabético pode sim consumir melão na sua rotina sem maiores problemas, desde que evite excesso. Você não precisa comer 1 kg de melão por dia. Então, uma dica é, consuma aí por volta de 100 a 200 gramas de melão por dia e não terá maiores problemas. Por isso que é importante que você tenha uma balança digital aí na sua casa, pois dessa forma você pesa os seus alimentos e não come demais ou come de menos. E outra dica importante é, consuma, por exemplo, como sobremesa após o almoço ou após o jantar, ou junto de um café da manhã com ovos, por exemplo, ou um peito de frango desfiado. Então, você come primeiro os ovos ou o frango e depois você come o melão sem maiores problemas. Outra dica importante é, compre o melão, fatie em cubinhos e separe em porções para você comer ao longo da sua semana. Pois dessa forma você tem um planejamento alimentar mais inteligente, mais detalhado e come aí na sua rotina o seu melão. Então, em uma semana você compra, por exemplo, um melão, fatia em pequenas porções de 100 gramas, come ao longo da sua semana. Na outra semana compra o mamão, separa, fatia e assim você vai ter variedade alimentar, qualidade alimentar, evita que a sua glicemia possa subir e assim você vai ter qualidade sobre como você lida com o seu diagnóstico de diabetes. É muito importante que você tenha essa consciência de pesar os alimentos, de escolher melhor os alimentos e alcançar cada vez mais saúde. Tá ok? E esse foi o episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, onde nós falamos sobre o melão. Se você quer ter um alimento, um suplemento avaliado por mim, não deixe de comentar aqui embaixo, pois dessa forma eu anoto os principais alimentos que eu ainda não falei e posso vir a criar outro vídeo sobre o alimento que você possa vir a ter dúvida e com certeza a sua dúvida vai ser a dúvida de outra pessoa. Então não deixe de comentar, eu vou adicionando a minha lista e posteriormente a sua dúvida possa vir a se tornar um vídeo aqui no canal Edu Diabetes. Se você está assistindo até agora é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações para receber a notificação de vídeo novo todas as vezes que eu vi a postar um vídeo novo aqui no canal Edu Diabetes. E também não deixe de mandar o seu joinha, pois assim você ajuda diretamente no crescimento do canal, além de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvida em relação ao consumo do melão e assim você ajuda no crescimento do canal Edu Diabetes e o YouTube entenda que é um conteúdo de relevância que traz benefícios para as pessoas e assim espalha para cada vez mais pessoas. Lembrando que estamos quase chegando nos 100 mil queridas e queridos inscritos aqui no canal. Então não deixe de ajudar no compartilhamento, na inscrição, no joinha, no like e assim eu tenho certeza que chegaremos logo logo em 100 mil queridas e queridos. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando os vídeos do canal Edu Diabetes e continuar aprendendo cada vez mais sobre como você lida com a sua alimentação e assim evoluir o seu tratamento de uma maneira leve, inteligente e com cada vez mais saúde. Tá ok? Então nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!